Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal, e hoje estamos aqui para um vídeo diferente, um vídeo rápido, e é o segundo vídeo do dia de hoje. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho no primeiro aviso. Então nesse vídeo aqui eu quero estar dando três avisos importantes sobre o canal aqui para vocês. Então eu te peço que não saia, fica aí até o final, o vídeo curta, é rápido, rapidinho você vai assistir e vai ficar por dentro das novidades. O primeiro aviso é, a nossa programação aqui do canal, ela acontece toda segunda, quarta, sexta, sábado, às 8 horas, tem vídeo novo no canal. Sendo que o quadro BPV News, que foi o vídeo que foi hoje mais cedo, às 2 horas entrou um vídeo hoje do quadro BPV News, se você não assistiu, o link vai estar aí na descrição para você assistir, está bem bacana. Então esse quadro BPV News, ele não vai ter dia e nem horário certo para entrar os vídeos no canal. Por se tratar de um quadro de notícias, então não posso ficar preso ao horário e a dia. Então qualquer dia pode entrar vídeo aí do BPV News com grandes notícias e novidades aí para vocês. Agora, por exemplo, se entrar um vídeo do BPV News na segunda-feira, como hoje, você pode contar que vai ter o vídeo normal do dia, à noite, às 8 horas. E para você não perder, para você ficar antenado, eu peço a você que você faça isso aí que está aparecendo na tela agora. Marca aí as notificações, porque você marcando aí e salvando, todos os vídeos novos que eu lanço aqui no canal, você vai ser notificado pelo YouTube que saiu um vídeo novo. Então esse foi o primeiro aviso. O segundo aviso, pessoal, é que nós já estamos chegando aí aos 100 mil inscritos aqui no canal. Nós vamos ter um especial 100k aqui no canal. Eu não sei o que eu faço, pessoal. Eu quero muita opinião de vocês. Por exemplo, eu estou pensando em fazer 50 fatos sobre mim. Eu não fiz na época que tinha a tag, né, que o pessoal estava fazendo. Então, de repente, seria uma coisa interessante aí para fazer. Então deixa nos comentários o que você acha. Eu devo fazer os 50 fatos sobre mim? Deixa aí nos comentários que vai me ajudar bastante. Agora, fora isso, nós vamos ter uma surpresa quando alcançarmos 100 mil inscritos. Eu não vou revelar porque senão deixa de ser surpresa, evidentemente. Mas é uma coisa que vocês vão gostar, tá bom? Então esse é o segundo aviso. E dentro desse segundo aviso, eu peço a vocês. Você quer? Você está torcendo aí que o canal alcance logo essa meta? Então o que você vai fazer? Nos comentários, aqui embaixo, você vai deixar o seu comentário, enfim, sobre qualquer assunto que nós estamos falando nesse vídeo. Mas você, antes do comentário, você vai deixar assim, ó. É hashtag 100k canal BPV. Do jeito que está aparecendo aí na tela. E o terceiro aviso, o canal conseguiu os dois primeiros patrões, como você está vendo aí já na tela. Aqui pelo Patreon, você que não conhece, nós temos um Patreon. O link também vai estar aí na descrição. Então nós conseguimos aqui um patrão que está ajudando com este valor aqui. E nós temos também um outro patrão que está ajudando pelo PagSeguro. E os patrões, pessoal, são esses aqui. O primeiro é aqui o meu amigão do canal NaamiCat. Ele tem um canal. É um canal aqui voltado para Minecraft. Tem tutoriais também. Então é um canal bem interessante aí desse nosso patrão aqui, o NaamiCat. O link do canal dele vai estar aqui na descrição. Depois dá uma passadinha para você conhecer. E o nosso outro patrão, ele não tem canal, mas tem aqui uma fanpage que é essa fanpage aqui que o link também vai estar aí na descrição. E se você não saber desse projeto, vale a pena você conhecer pois nós temos uma meta aí que alcançando 500 dólares mensais, a gente vai começar a ter sorteios aqui todo mês aqui no canal. Sorteios de equipamentos. Equipamentos bacanas, tá? Bons equipamentos aí. Entre eles, microfone, gravador de voz, enfim. Equipamentos que vão te ajudar aí. E fora isso, também vamos ter sorteio de jogos. E para liberar esses sorteios mensais aqui no canal, basta alcançarmos essa meta aqui. Estamos aí com um pouco mais de 80 mil inscritos no canal. Se nós tivermos aí 500 pessoas ajudando com dólar, um dólar é 3 reais e pouco. Se a gente conseguir 500 pessoas, a gente já bate essa meta aqui e vamos ter os sorteios mensais. Vamos supor, você está ajudando aí com 3 reais e pouco, que é um dólar. Aí já pensou, você vai participar do sorteio e ganha um gravador de voz no valor de 500 reais. Olha o lucro que você vai estar tendo. Então, se você não conhece, participe do projeto. Vai estar também o link na descrição. E eu quero agradecer aos dois patrões, o Naomi Cat e também Guinho Boiadeiro, que é lá da fanpage. muito obrigado a cada um de vocês pela ajuda e a contribuição que vocês estão dando aí para o crescimento do nosso canal. Um forte abraço a todos e, como sempre, nos encontramos no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí